Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável e eu gosto de você até ao fim Você é meu amigo amigável E eu gosto de você ver ao fim